. Tiramos mais de 98% do tumor, e seu prognóstico é muito bom. Como esperado, não fomos capazes de preservar a força motora total em seu braço e perna esquerda. Que… Eu falei pra fazerem. Rapá, eu jamais aguentaria te perder. Eu sei que você pode nunca me perdoar ou falar comigo de novo, mas pelo menos eu sei que você está aqui no planeta comigo. Essa decisão exigiu muita força. Ainda bem que a minha filha é muito durona. A quem será que eu puxei? Foi tudo bem e consegui tratar cada um dos seus aneurismos. Podemos te mandar pra casa em uma semana ou menos. Obrigada. Como que terminou entre você e o Mateu? Não é da minha conta. Você não precisa responder se não quiser. Ele ia em missões médicas o tempo todo, às vezes sem nenhum aviso. Eu acordava e encontrava um presentinho, tipo um livro ou uma garrafa de vinho, e um bilhete fofo. Depois de alguns dias, ou semanas, ele voltava e ficava tudo bem. E aí, uma vez, ele não voltou. Eu esperei por muito tempo. Tempo demais. Obrigada. Quer jantar? Eu faço uma lasanha gostosinha. Eu tenho que terminar essa proposta para o laboratório da doutora Chandra. A menos que queira fazer comigo. Eu estou bem. No dia em que eu devolvi meu distintivo, meu pai me chamou de fraco. E depois ele não falou mais nada comigo durante um ano. Mas eu só fui capaz de fazer aquilo por causa dele. Eu passei a vida toda vendo ele tomando decisões difíceis. Foi difícil chegar até aqui. Mas, finalmente, eu estou em um bom lugar. Eu amo meu trabalho e amo minha namorada irritante. Eu não sei se isso é atingir todo o meu potencial. Mas eu estou feliz. E eu lutei demais para ter que ouvir de alguém que isso não é suficiente. Mesmo sendo a pessoa que mais me faz feliz. Eu como a lasanha. Eu preciso saber que, em algum momento, bom vai ser bom o suficiente. Para você, para a gente. Ser ambiciosa não faz de mim infeliz. Mas eu acho que você é. Desde que eu te conheço, você está sempre indo atrás de alguma coisa maior. Quando é que vai chegar o fim? Sistema Base de Dados 1.0 Médico Dr. Sean Murphy Estou muito grata ao Dr. Murphy por ter pensado numa cirurgia para salvar a vida do meu pai. Ele teve uma ótima ideia de cirurgia e o resultado foi ótimo. Ele é, obviamente, um cirurgião talentoso. Mas tiveram vários momentos que foram chocantes e um pouco perturbadores. Extremamente desconfortável, insensível e desrespeitoso. Foi constrangedor e estranho. Sinto que meu médico se importava comigo. Nota Geral do Médico 6. Oi, você não conseguiu falar com o Aaron Glesba. Eu te ligo de volta algum dia. Oi, é a Leia. Me liga de volta. Me liga para o Sean. Ele está precisando. Omitir dados selecionados. Transferir aquela moça fez você se sentir um pouco mal? Foi a decisão certa. É. Muito mal. Alguns anos, um colega me fez fazer um daqueles testes online que diz se você é um sociopata. Ah, eu não sou. Só sou dedicada. Permitir que sentimentos influenciem em decisões de negócios leva a… Decisões ruins. Isso. Exato. Você pensa como alguém que sabe estar no comando. Por que você não está mais? Eu tomei uma decisão boa, a direção ou uma ruim? Gostaria de jantar comigo? Antes de responder, devo dizer que sair comigo não vai beneficiá-lo profissionalmente de forma alguma. Nem pessoalmente, talvez. Quem pode saber. E me rejeitar não terá repercussões. Sentimentos não influenciam negócios. Eu posso assinar algo nesse sentido. Eu adoraria jantar com você. Excelente. Gosta de Shauama? Eu conheço um lugar ótimo. É. Eu amo o frango deles, mas soube que o cordeiro também é muito bom. Mas eu não como mais cordeiro porque me deixa triste. Essa é a caixa postal de… Doutor Mateo Random. Por favor, deixe sua mensagem. Oi, sou eu. Se for voltar para o trabalho, eu te vejo na quinta. Se for por mim, não. Volte. Se for voltar para o mosquito, solucions. Se for voltar para o mosquito. Se for voltar para o mosquito. Obrigado.